Nos dias 2 e 3 de abril aconteceu o 28º Grande Prêmio Cidade de Curitiba de Ciclismo, promovido pela Prefeitura da Cidade. O GP, um dos mais tradicionais da modalidade no Paraná, foi válido para o ranking nacional de estrada nível 4. A competição foi dividida em duas etapas. A primeira disputada no sábado teve quatro provas. E no domingo aconteceram as duas principais provas, feminino e elite masculino. Assim como no feminino largaram várias categorias ao mesmo tempo, o Infanto Juvenil compartilhou a largada com os veteranos. Uma prova como essa de ciclismo que vocês correm junto com outras categorias, inclusive com o Infanto Juvenil, qual é a dificuldade e qual é a grande alegria? A dificuldade é que eles são mais rápidos, pela idade, né? Essa é uma das, a idade é a principal. E a alegria, a alegria é estar podendo participar com a idade que eu estou, né? Aí é só festa mesmo. E o que você gostaria que mudasse no ciclismo para melhorar o ciclismo do Brasil? Olha, eu acho que primeiro é melhorar as pistas e as ciclovias. ciclofaixas, como manda a lei de trânsito, que não tem também em Curitiba. E aí isso aí que traz riscos para os ciclistas, né? Tanto no treinamento. Estrada, então, nem se fala, né? A gente faz muito treinamento de estrada porque é necessário. Longa distância para o ciclista é o ideal. Só que se tivesse melhores pistas dentro, o velódromo, por exemplo, nosso aqui é uma falha. É tudo quebrado. Esses dias mesmo teve um amigo que foi pedalar dentro do velódromo lá e se quebrou tudo. Está no hospital, está tudo enfaixado, isso é risco, isso não pode acontecer. Tem que ter mais segurança. Tem que ter mais segurança, com certeza. Apesar dos enormes riscos, ciclistas de todas as categorias treinam muito para competir numa prova destas. Os treinos de longas distâncias são fundamentais. E para isso ainda falta estrutura e segurança para nossos atletas. No Infanto Juvenil, quatro atletas da mesma equipe fizeram bonito e cruzaram a linha de chegada com larga vantagem sobre os demais competidores. No ciclismo de estrada, o trabalho em equipe é fundamental, além de foco e estratégia. Então, ali você tem que dar uma reduzida e depois um arranque forte. Como é que funciona diminuir e depois ter que recuperar? Primeiro teve que cambiar a bicicleta, né? Bastante marcha leve e depois passeio leve e não sei pesado para fazer força desnecessária que pode faltar, né? Um momento de sprint que foi o que aconteceu. E quando vocês treinam, vocês obrigatoriamente têm que ir para a estrada? Como é que está essa dificuldade de treinamento que a gente sabe que o ciclista enfrenta? Assim, o treinamento que a gente usa, a gente varia dentro do velódromo e da estrada, né? Tanto que a gente faz treinamento com o capitão da equipe na Renault, na moto, para simular o ritmo de corrida, né? Daí dá o tiro, volta para a moto para simular o ritmo, para não acabar se desgastando à toa. E além do pedal, você faz alguma outra atividade que te dê um complemento de treino para o ciclismo? Sim, tem as atividades funcionais, né? Que são exercícios elaborados para o ciclismo, que todos os atletas da equipe fazem para simular a pedalada, simular exercícios assim para fortalecer bastante os músculos que a gente usa no ciclismo, né? Você participa de provas nacionais também? Sim. Qual foi a principal prova que você fez nacional? Foi o Campeonato Brasileiro. Como é que foi o teu desempenho no Campeonato Brasileiro e quando foi a última participação? Foi em setembro do ano passado. Eu não fui muito bem porque eu ainda não tinha um treino específico, né? Mas agora, esse ano, a gente já está treinando bem focado para o brasileiro. Quando você fala em treinar focado para o brasileiro, isso... Você está se preparando para adversários fortes, né? E aí a gente fala de estrutura de treinamento. Qual é a maior dificuldade para o ciclista hoje conseguir realizar um treino bacana mesmo? Ah, na verdade, se for ver para ir treinar para a estrada, é a segurança, né? Porque o assalto está bastante. Você acha que é mais assalto ou é mais o motorista? No momento, acho que é mais assalto. Porque na BR, o motorista não é tanto. Tem uns que avacalham, mas é mais o asfalto. O GP de Curitiba é para todos, desde atletas de elite até quem está só começando. Mesmo sendo um evento gratuito, o volume de ciclistas foi pequeno para a capacidade da prova. Talvez o ambiente competitivo do ciclismo de estrada ainda afaste muita gente. Mas é preciso divulgar que as provas atendem diferentes perfis de atletas. E não é só a elite. Bom, o meu rendimento, eu acredito que foi bom, porque a primeira prova é minha esse ano. Eu comprei a bicicleta agora faz um mês, comecei a pedalar agora com o Speed, estou me acostumando com ela e já participei da primeira prova e me coloquei bem, né? Então agora daqui para frente é focar mais nos treinos, né? Para conseguir cada vez chegar mais perto do pódio, né? Você gostaria que tivesse mais gente participando? Com certeza, eu acho que precisa divulgar mais nas estradas, no pessoal pedala, tem muita gente pedalando que nem sabe desses eventos, sabe? Você só vê depois, ouve falar, entendeu? Então se houver uma maior divulgação, acho que vai encher bem mais de ciclistas aí. Você acha que falta prova também? Falta prova, tem muito mais prova de MTB do que de Speed, entendeu? Acho que tinha que focar mais um pouquinho no Speed também. Com uma história de vida dedicada ao ciclismo, o professor Adir Romeu é funcionário da Prefeitura de Curitiba e também técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo de Estrada, portanto muito próximo ao ciclismo de alto rendimento. Ele tem sempre boas dicas para dar. Eu vi que você estava dando umas dicas para ciclista ali. Numa prova dessa, o que você vê de errado? Tem muita coisa errada? Como treinador chama muita atenção que como o movimento social provocou uma mudança na bicicleta dentro da sociedade, então muitas pessoas precisam começar a ter a finesse do que é bacana, o que tem que mexer, como que tem que alterar o selinho, o guidão, para melhorar primeiro a questão da saúde, a parte organizacional do corpo, a segunda busca do rendimento, que aí são vivências técnicas. Então ali no caso da menina, ela é cinquentona, ela está treinando, voltou a praticar o ciclismo, está indo bem. É questão do ajuste do selinho, porque ela tem uma lesão de coluna, então a gente tem essas atenções para evitar que ela vá prejudicar a saúde em detenimento de um resultado que não é relevante naquele momento. Adir, falando da competitividade e de onde surgem os talentos que acabam chegando na seleção, o Brasil é um país muito grande, como é que isso funciona? A questão do desenvolvimento é muito pontual ainda, o sul ainda tem um ingrediente, vamos dizer assim, financeiro, tradição no ciclismo competitivo, que hoje está sendo, vamos dizer, exportado para o interior do estado, o interior do país, nordeste, da prova que nós temos muitos atletas nordestinos hoje aparecendo dentro do cenário nacional. O que também está havendo? Um intercâmbio entre treinadores a nível UCI, União Ciclística Internacional, alguns técnicos que estão recebendo bolsa para ir trabalhar fora, é pouquinho ainda, mas isso está sendo significativo. E também a questão do investimento que o COBE está fazendo na ABT, Academia Brasileira de Treinadores. Tem 40 treinadores hoje estudando, vendo as novas técnicas, o que é de moderno acontece no mundo, para replanejar os novos ciclos. Eu acho que o trabalho tem que ser nível clubístico e a mudança no comportamento de calendário. No próximo bloco tem capoeira. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto